Música Através de toda uma construção em parceria também com a Lagoa TV foi a vinda do comunicador Cláudio Brito, comunicador aqui da RBS que tem todo um histórico de envolvimento com o Carnaval que veio nesta quinta-feira para a TAPES e passou todo dia gravando um documentário que vai mostrar a importância de destacar o Carnaval através de ações como essa em parceria com a Prefeitura, Lagoa TV, meios de comunicação na tua visão, Júnior de Farias É fundamental, ainda mais para o turismo do município, né? Cláudio Brito, que teve seu pai que morou aqui em TAPES que foi o pai dele que iniciou o Carnaval aqui no município o Carnaval, o sucesso que nós temos hoje aqui na região da Costa Doce se deve principalmente ao pai do Cláudio Brito Então foi uma satisfação receber ele aqui e ele está contando, vai, a Lagoa TV vai estar lançando um documentário agora ele contando a história do Carnaval O café, um clube, um recinto de convivência não são lugares o café, o clube, os lugares são mais do que os lugares eles são uma cultura e é isso que eu estou encontrando aqui com esta homenagem ao Zé Cláudio Hoje a gente, primeiramente, né, prefeito Silvio Rafael tem que fazer um agradecimento que nós batemos muito nessa questão durante a semana fizemos uma série de transmissões ao vivo diretamente da Praça Rui Barbosa no centro e TAPES conseguiu o objetivo que era chegar no mínimo de 640 votos através da consulta popular para que venha um recurso do governo do estado para uma área prioritária aqui de TAPES Graças a essa toda mobilização que foi feita aqui na cidade também com os meios de comunicação esse objetivo foi concluído Boa tarde, prefeito Silvio Rafael, tudo bem? Tudo tranquilo, Voltaire Na verdade, houve uma movimentação regional, né? Essa movimentação regional, para a gente são 17 cidades que participam desse bolo da consulta popular e eles automaticamente tinham que atingir x números de eleitores por cada cidade Então foi feito esse trabalho todo aqui dou os parabéns a todos vocês que participaram diretamente desse front porque as pessoas enxergando essa importância de eles votarem, de eles escolherem essa demanda com certeza TAPES ganhou com isso como a região ganhou com isso também Então a consulta popular já premiou muitas coisas Antigamente vinha carros para a Brigada Militar vinha equipamentos para o hospital agora estão lutando por uma UTI em Camacuã que é muito necessária para nós, para a nossa região uma UTI com 11 leitos que pode vir na consulta popular Então, só dou os parabéns a vocês e que cada vez cresça mais essa corrente porque essa corrente via internet buscando esse sentido de votação para nós foi muito satisfatório e eu agradeço muito Um fato que a gente tem que registrar aqui no programa Conexão talvez nem toda a população TAPES saiba é que você, prefeito, representa toda a associação dos municípios da Costa Doce como presidente e de fato, esse ano diversas ações como essa da consulta popular que diversas cidades aqui da região conseguiram atingir o objetivo foi uma ação proposta em conjunto com outras cidades aqui da região Nós unimos a pauta Eu antes era presidente do consórcio agora inverteu A Fábia do Cristal é a presidente do consórcio e eu sou presidente da associação Costa Doce Se confunde as duas Só sai Guaíba desse contexto porque Guaíba está na metropolitana Mas mesmo assim a gente une as pautas e a pauta é única Então, quando se fala em associação se fala em consórcio e aí cria essa mistura gostosa que é o envolvimento dos prefeitos da região em torno de um objetivo Tá certo Um dos fatos também da semana então foi esse a consulta popular que a gente fez transmissão ao vivo TAPS então conseguiu por isso está sendo feito esse agradecimento a todos que disponibilizaram um pouco do seu tempo para ir lá votar nesta mobilização que foi feita aqui pelo gabinete com outras partes vivas aqui da cidade Outro fato também Guilherme Schnoff chefe de gabinete aqui da Prefeitura de TAPS é que já está divulgada no site da Prefeitura de TAPS em taps.rs.gov.br a lista de aprovados no processo seletivo da Prefeitura de TAPS Boa tarde Boa tarde Voltaire boa tarde os amigos do programa Conexão Sim, foi colocado essa semana no site da Prefeitura no novo site à vista dos aprovados e estão todos ali toda a relação de nomes pelos cursos e quero deixar meus parabéns a todos aqueles que ficaram nas primeiras posições ali pelo esforço e dedicação de ter estudado Então o prefeito Silvio Rafael quer ter uma conversa com os primeiros colocados para passar um pouco como funciona a Prefeitura a sistemática e a metodologia né prefeito? Sem dúvida nenhuma essa quebra de paradigma que aconteceu aqui quando as pessoas não tiraram a indicação política e hoje graças a Deus os mais os que mais estudaram tem a sua aprovação garantida então sem dúvida nenhuma eu quero reunir esses dois pelo menos dois primeiros e segundos colocados de cada de cada de cada curso para que venham aqui e a gente valorize esse aluno que estudou bastante e que sem dúvida nenhuma vai ser chamado para fazer estágio na Prefeitura E para a próxima semana prefeito Silvio Rafael o que você já está planejando para a gente comunicar aos nossos moradores? Na verdade a sexta-feira é dia de inspiração né? Então tem um grupo aí se preparando para surpresas então a gente trabalha na sexta-feira buscando ideias essas ideias não é na minha cabeça não é do Júnior não é do Guilherme é de um conjunto que a gente está puxando aí para semana que vem ter uma nova ideia talvez revolucionária E essas ideias certamente estarão também no programa Conexão o programa da Prefeitura Municipal aqui de TAPS exibido na Lagoa TV Nós voltamos na segunda-feira a partir do meio-dia a todos um baita final de semana aproveitem TAPS a previsão é de tempo seco aproveitem a Lagoa e aproveitem essa cidade maravilhosa que é TAPS e até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma